Olá YouTube espectadores do site Saúde Frugal, esse é o Eduardo Coraça para mais um vídeo. Eu queria compartilhar hoje aqui um pouco sobre a trajetória da minha mãe. Felizmente hoje em dia eu posso dizer que ela é praticamente crudívoro, frugívoro. E isso não só me toca muito, me emociona muito, como fico muito feliz, não só por toda a ajuda que ela prega no Saúde Frugal, postando os livros, me ajudando com retiros, entre inúmeros outros fatores, mas como a mudança dela para uma dieta que é mais congruente com o que ela mesmo hoje em dia acredita e pratica. Então eu vou deixar ela falar um pouco sobre como que ela se tornou frugívoro. Bom dia, meu nome é Thais, para quem não me conhece, Thais Coraça e sou mãe do Eduardo. Bem, há 12 anos atrás começou essa história toda, assim não vai, assim não vai. Enquanto eu falei, ele come. Há 12 anos atrás, quando começou essa história, uma história muito bonita, de dedicação, determinação, e foco do Eduardo em algo que ele tinha, era um sonho e que ele tinha realmente uma vontade de levar à frente, não só para poder ajudar a todos, como também para, inicialmente foi como começou, para se curar, porque ele era bem adoentadinho, bem cheio de problemas de saúde, né? E com alguns, na época, alguns mais graves. Bem, aí ele conheceu e a família toda ficou meio assustada, o que esse menino está fazendo, por onde ele está indo, para que caminho ele está indo, essa alimentação vai deixar ele doente, magrinho, debilitado, e amigos, vizinhos, todo mundo ficava, ah, Eduardo, Eduardo. E eu, a princípio, como eu gosto de, que nem São Tomé, ver para crer, né? Eu deixei ele realizar o que ele estava querendo e ficava observando. E com essa observação, eu verifiquei que ele realmente estava mudando a saúde dele, inicialmente, né? E depois, com a divulgação, mudando a vida de muita gente, inclusive a minha, que tinha 30 quilos mais, problema de colesterol alto, né? E hoje em dia, não tenho problemas com colesterol, e o peso baixo me permite ter um dinamismo maior, com a minha idade, já com 67, com 68 anos. E aí eu comecei vendo, né? É tal história, pelo exemplo, né? Vendo e comecei a querer imitar um pouquinho, para poder ver qual é o resultado que surtiu. E comecei a me sentir melhor. E foi aos poucos que eu não sou determinada que nem ele, né? Nem, como disse, uma pessoa conhecida, é mesmo obstinado, porque ele, ele segue o caminho, quando ele vai, ele vai firme. E assim, eu sou mais devagar, idosa. Aí eu fui fazendo o meu caminho aos poucos, estudando o meu caminho aos poucos, e realmente hoje em dia, como quase que 100% cru, ainda como alguma comida cozida, cozida no vapor, né? Hoje mesmo na minha casa, eu deixei um grano de pico no vapor, para fazer uns hambúrgueres veganos, né? Bem caprichados, como o Eduardo ensinou. Sem farinha, sem nada. Sem nada. Só o alimento. E assim, e como muita fruta de manhã, acordo fruta, fruta. Eu estou aqui de olho, aqui nos caquis. A gente chegou da feira, né? E isso tudo me deu maior dinamismo, maior energia. Enfim, para a minha vida, foi isso aí. E o que eu, ao longo desse tempo todo, eu tenho visto, dessa década toda, eu tenho visto o Eduardo crescer, realmente é impressionante. E as histórias das pessoas, os testemunhos das pessoas que vêm aqui. Ontem, teve aqui um casal, que eu não presenciei, acho que ele me relatou, que a pessoa só de ver assistir vídeo, não tinha nem visto o livro dele. Ela tinha fadiga crônica, problemas nas adrenais, nas adrenais, e estava tendo inúmeros sintomas, algumas coisas, esquecer, assim, está fazendo algo, não sabia mais o que está fazendo. Moça Nova. Sintomas similares à depressão, ela é uma pesquisadora até da Fiocruz, e é bem bonito, o vídeo dela vai para o ar em breve. Mas aí, assim, eu testei muitas pessoas, e vários por e-mail, vários presencialmente, e a gente vai vendo, eu fui vendo e verificando que uma alimentação saudável, bem saudável, faz toda a diferença na vida da gente. E hoje em dia, há 10 anos atrás, não tinha essa mesma divulgação. Hoje em dia já tem um bom espaço aí para o vegetarianismo, veganismo, né? E toda a alimentação saudável. O pessoal começou com a nossa academia, querendo trilhar isso aí. e o país inteiro está mais consciente disso aí, dessa importância que vai ser fundamental, não só na vida da gente, mas na vida do planeta. E senão, infelizmente, a gente não terá o planeta com os netinhos, né? Ontem, como é o seu dia a dia em relação ao que você consome? Ah, sim, também. Ele quer que eu conte e fica fazendo essa maldade na minha frente. Com licença. Isso aqui é um iogurte de coco que tem aí no canal. Só estou passando a cor de flor no iogurte de coco. Mas esse iogurte de coco você salgou, né? A única diferença é que eu salguei e isso aqui eu estou desenvolvendo para os cursos mais gourmets, né? Eu não gosto de usar sal no dia a dia, mas esse está salgado. Não acredito para vocês também. Mas conta mais em relação à sua mudança como um todo. o que você sente hoje em dia? A crítica que você sofre por estar bem magrinho? Também não acha que você está doente, né? A gente quer todo o tempo, né? De amigos a vizinhos, irmãs, parentes, enfim. Ah, Thaís, você está muito magrinha. eu realmente amareci um pouco devido a uma particularidade da gente, coisa e tal. Amareci um pouquinho mais, mas eu já estou com esse peso. Ixi, isso aqui é um tomate da horta do Eduardo que eu roubei e não devia ter quanto contar assim na frente dos outros. mas assim, é, é, dovidão, um problema nosso, eu, de um ano para trás, eu perdi um pouco de peso, mas eu já tinha, eu já estava na faixa de hoje 45, né? Agora fui a 40, coisa assim, mas... você tem um de 52 também. A minha altura é um de 52. Você sempre foi baixinha e pequena. Você sempre foi baixinha e pequena. Pequena. Baixinha é... mas assim, eu sempre fui na estatura bem pequena, né? Um metro de 52, porque realmente eu não posso ter uma altura não compatível com o peso, porque você tem que ter realmente uma certa medida, uma certa medida. É, e o parâmetro de peso para as pessoas normais são de pessoas que comem comida com zeda e é um alimento hipercalórico, hiperlipídicos, hiperfroteicos, então, obviamente, elas pesam mais do que o natural e tem um parâmetro de visão, né? Quando ela olha para uma pessoa que pesa saudavelmente, ela acha que a pessoa é magra, enquanto, na verdade, ela só está acostumada a ver as pessoas acima do percentual de gordura ideal, acima do peso ideal. É o normal que a gente vivencia, tá, Eduardo? É, isso aí, desde que eu entenda e já fazem alguns anos, né, urgente, é o normal, a pessoa muito magra é, a princípio, ser doente, que o pessoal sempre dizia assim, né? Ah, é magrinha, é doente. Você se sente doente? Mesmo? Acordei, sete horas da manhã, eu estava fora da cama, já andei com a minha cachorra, já tratei dos animais, já tratei da minha casa, deixei tudo organizado. Aos 70 anos, você conhece algum outro, quase aos 70 anos, você conhece alguma outra senhora que tem a saúde que você tem, tem o desempenho de dia a dia, que você tem? Eu vejo alguns vídeos aí, de pessoas veganas, né, que fazem até, o que eu não faço, por exemplo, que é um exercício que o Eduardo recomenda sempre, exercício, é, numa academia, alguma coisa assim, né, pessoas que fazem corrido, coisas dessas assim, essas eu vejo bem saudáveis, né? Mas, fora isso, assim, o pessoal do dia a dia que eu vejo. tem pessoas onívoras que comem comida cozida? Não, eu tenho pessoas amigas, né, no outro dia. Alguma pessoa da sua idade que você conhece, tem? No outro dia, inclusive, eu tava, com o pessoal amigo, e o rapaz, muito amigo meu, antiga, amizade antiga, ele tava, bastava uns na mesa, no bar, e eu tava tomando o suco, né, e comendo minha comidinha vegana, e ele, coitado, conforme ele bebia, ele tava, ele já diante o álcool, né, a mão tremia, né, muito, e tem a mesma idade que eu. E outros casos, né, as pessoas, eu conheço pessoas que, já presenciei, inclusive, na casa da pessoa mesmo, ao tomando café, coisa e tal, a pessoa contando quantos comprimidos ela tinha que tomar naquela refeição, quer dizer, vários comprimidos ao dia de um determinado remédio, que eu não sei o que é, que tem mais de cinco anos que eu não tomo nenhum remédio, nenhuma aspirina, nenhum tirelol, quando o pessoal fala em um remédio, aí o pessoal pensa que é assim, algum remédio tarde, não sei o que, que é, nenhum remédio assim, básico, de área que o pessoal usa, né, nem vitamina C eu não tomo, né, quer dizer. E um tipo de suplemento ou remédio? Não, nem suplemento, eu nem suplemento a B12, que o pessoal fala tanto, eu não suplemento. E quantos anos você diria que você está praticamente frugível? Porque você já estava quase frugível já há um bom tempo, eu estou vegetariana já há alguns anos, né, aí vegana há um ano, e um ano e pouco, e frugível já faz uns 5 anos, né. Primariamente fruta uns 5 anos. É, o meu café da manhã é a base de fruta, vitamina, a famosa vitamina que eu ensino aqui nos retiros, para o pessoal, concorrência igualada, descarada com o Eduardo, eu, a famosa vitamina de banana d'água com ovo, e não percam essa maravilhosa, bom para o destino, bom para a circulação, porque couve é bom para a circulação, certo? Voltou. e ainda bota de quebra, porque o tomara é muito caro, fica mais para ele, então eu boto de quebra umas ameixas de mercado, ameixa preta, eu pego ela, boto de molho, depois eu uso aquela água dela, a vitamina fica deliciosa, docinha, docíssima, eixi, nossa mãe, as doces que eu só, vocês me dão licença, apesar do vídeo, eu vou atacar. Então também, eu vou acompanhá-la. Não resisti. Também estava olhando, só não queria parar. Nossa senhora. Depois acredita. Não dá nada. Mas então, como seria o seu dia a dia, em relação à comida? E o que te fez mudar, principalmente, e quais são os benefícios que você vê? O que você fez me mudar, foi você, que eu via, você que era uma criança doente, muito doidinha, problemas de bronquite, asmática, e teve até uso de bombinha, aquela bombinha, aquela, enfim, muito doentinho. Depois, quando o rapaz teve problemas sérios de coluna, por causa dos problemas dos jogos que você utilizava, está muito tempo no computador, e eu vi a saúde dele melhorando. Vive assim, região de praia, seja no frio, no calor, está sempre bem disposto, aí isso aí, realmente me motivou, a partir para essa alimentação, e depois... Eu não sou muito mais produtivo, mentalmente, fisicamente, minha capacidade portuguesa, minha capacidade de aprendizado, não é muito maior. Sua capacidade de aprendizado, mudou muito. Você era uma criança, bem abaixo do rendimento. Na própria faculdade, você vê, ele tem duas faculdades, uma de letras, foi onde ele aprendeu, foi ser professor de inglês, e onde ele, com isso, pôde aprender mais fácil, sobre essa alimentação, sobre a higiene natural, porque com a facilidade que ele tinha para ler inglês, ele pôde ler toda a literatura fora, porque aqui no Brasil, a nossa literatura não tem muita coisa sobre o veganismo ainda, o crudivorismo, principalmente, a higiene natural. Menos ainda o higienismo. E menos ainda o higienismo. Então, assim, isso facilitou ele, mas na faculdade de inglês, ele sempre passava no limite. Aí eu sempre falava, chamava a atenção dele, e quando foi na nutrição, ele ligava para mim. Eu já morando aqui, na região dos lagos, e ele no Rio de Janeiro, ele ligava para mim, mãe, tirei 9,5, mãe, tirei 10, mãe, tirei... Então, assim, mudou muito, alterou muito, e isso fez com que eu alternasse a minha conduta, porque vendo o exemplo dele, passando a ser saudável, passando a ter mais disposição... Há 12 anos, nunca ficando doente. Sem ficar doente. Nem uma dor de garganta, o que que seja. Eu que vivia resfriada, usei muito remédio, muito, estou falando que eu não uso remédio já há mais de 5 anos, mas usei muito remédio. Era antibiótico, para mim, por conta própria, a automedicação, erradamente. E, assim, usava, e, assim, me sentia mal com isso, e vivia, vivia sempre com dor de garganta, vivia sempre com resfriado. Aqui, ó. Quando você quiser influenciar a sua família, seja o exemplo. Não fala, não enche o saco das pessoas. Não. Não adianta falar, não adianta mostrar, por exemplo. já teve a fase dele, dele viver no pé da gente. Mas, aí, ele viu que não estava adiantando, e, aí, ele viu que a gente estava começando a seguir, né, simplesmente, pelo exemplo. E a berinjela, e a berinjela de ontem? A comida é boa ou ruim? Deliciosa. Deliciosa. Muito boa essa berinjela. Eu gosto de berinjela, tá? Mas, não imaginei que a berinjela crua, matemada, fosse ficar tão boa. Mas, ficou muito boa. Muito boa. Muito boa. Muito simples, e muito boa. Eu fiquei boba. Ele falou, não, eu quero que você venha fazer. Né? Aí, ele foi cortando, entendeu? As dicas, e eu fui fazendo com ele. Nossa mãe, na hora de comer, e olha que eu já tinha jantado em casa. É, mais cedo, né? E como que é um dia a dia seu? Um dia a dia, o dia a dia meu é cordão, vitaminas. Não, você passa um bom tempo em jejum. Com certeza. Você está falando da parte da comida. Sim, sim. Quando eu começo a comer, eu passo algum jejum intermitente. Né? Eu, de manhã cedo, Já sabe até a terminologia. Tu te aprende, né? É, de manhã cedo eu pego, eu não como, não me dá, não tenho apetite logo a acordar. Sai comendo, não. Aí eu faço um exercício, quer dizer, eu trabalho em casa, né? Eu vou fazendo as coisas, não sei o quê, ando com a minha, com a minha cachorrinha, cachorrona. Aí eu passei, e mais tarde, né? Aí eu vou tomar minha vitamina e comer frutas em geral, né? Eu hoje, por exemplo, já tinha comido em casa mamão, banana, fiz mais frutinho, um prato com frutas, né? Mamão, banana, tinha chupado umas laranjas, umas duas laranjas, maçã, fiz aquele prato comigo, coisa e tal. Aí vim pra cá, né? Que alguém me prometeu que ia parar comigo, não foi. Aí fomos pra feira, fomos pra feira, a minha feira tá no carro, né? Tem uns abacates lindos que a mulher, depois a gente compra pra lá, ainda me deu. E aí, assim, cheguei aqui, ele tinha feito uma maldade, ele fez um sorvete de jaca, né? Ele tinha congelado e fez um sorvete de jaca, não resisti. Ataquei o sorvete de jaca, e tinha umas bananinhas desidratadas, mas, né? Ainda me lisquei, quer dizer, depois comi em casa, vim aqui, comi esse banho de fruta, e fomos pra feira, né? E agora estamos aqui virabondo. E, assim, aí quando é mais tarde, né? Alcalina tá tarde, aí me dá vontade do salgado. Aí eu vou, aí é salada, alface, tomate, cebola, pepino, é... eu faço umas pastinhas, né? Aprendi com o Eduardo, a base de verde, né? Ontem fiz uma pastinha com abobrinha, e cebolinha, e temperos, não sei o quê. Essa aí ficou mais molho, né? Essa aí ficou mais molho. Não usei semente de geração, não é beleza. Aí ficou o mesmo molho, né? Aí botei na minha salada, aí cozinho. Eu tenho também outro filho, o irmão Eduardo, que se tornou ver que ela não ama. Quase fugiu a vitamina. É, ele come fruta de manhã, toma vitamina, de noite a gente dormir e é fruta, né? E a gente come essa salada, que eu moro com outro filho. Eduardo vive pelo mundo, e eu moro com outro filho. Aí o resultado, aí que pertinho. Aí o resultado, ele gosta também de um legume no vapor, no cozido, aí eu cozinho batata baroa, hoje mesmo comprei na feira batata baroa, aí cozinho batata doce, que eu amo, batata doce, cozinho, ele gosta de batata inglesa, eu não me agrado. Então assim, eu gosto da batata doce, batata baroa, e em ângua eu também gosto. Resultado, cozinho alguma coisa no vapor, né? Pra complementar a salada. E de vez em quando eu faço, pra, pros amigos, pras visitas, uma muqueca vegana, né? De banana da terra, né? Um macarrão. Eu adoro de abobrinha, né? Mas também faço de pino. E algumas coisas assim. E a noite de dormir é pegar umas frutinhas. É sempre meu dia a dia, né? E você ficou fraca? Você consegue trabalhar bem? Você teve algum sintoma maléfico de estar pesando bem menos, estar se mandando basicamente de fruta? Maléfico é você pode... Prejudicial? Maléfico, não, eu sei que é prejudicial. Maléfico é você ver aqui, por exemplo, em retiros, o último foram dois seguidos, um de cinco, outro de quatro dias. E eu acordo seis horas da manhã pra tratar da minha casa, venho pra cá, começo às oito, aí fico até o final do retiro. Aí depois fico conversando com as pessoas, primeiro a gente arruma lá dentro, depois conversa com as pessoas, e dou um suporte quando alguém precisa de alguma coisa na hospedagem, volto pra casa, vou tratar da minha casa, vou dormir meia-noite, seis horas da manhã já estou de pé novamente pra outro dia de retiro e vou duas, três vezes na rua pra comprar material de feira, de mercado pra dar suporte ao retiro de alimentação pro grupo, às vezes de vinte pessoas, fora o pessoal de apoio. Esse é o maléfico. E você vê algum prejuízo em mim de vivendo há doze anos praticamente de fruta, sem suplementação, de nada? Ou você vê apenas benefício e eu ficando cada vez mais forte, mais saudável? Eu vi. Como eu disse, eu resolvi adotar isso porque eu vi que você está assistindo bem. Muito bem, graças a Deus. E as pessoas que chegam aqui e as pessoas que mandam e-mail, as pessoas que você vê que jejuaram, que contam? isso que eu comecei a falar ali mais atrás, aqui está bem durinho. Isso aqui deve estar uma beleza. Escolhi certo? Vai estar bem vermelhinho. muito d'água. Ah, muito d'água. Os testemunhos, tem até alguns no livro de jejum, os testemunhos, aqueles ali são poucos. Diariamente, através de e-mail e eventualmente, pessoalmente, as pessoas se pronunciam a respeito de como se sentem bem através dessa alimentação. Não só da alimentação, mas de toda a forma de proceder numa vida saudável, que você tem que pegar sol, você tem que se exercitar, você tem que se alimentar condignamente, e condignamente é o que vem da natureza. Esse é que é o correto. E hoje mesmo a gente estava comentando. A gente passou por um terreno aqui próximo, um terreno enorme, com uma casa lá dentro, e o terreno assim, quer dizer, a casa direitinho, mas o terreno meio que abandonado. Gente, a planta é uma obra, planta é uma alface, planta é uma couve, couve dá em balde, balde de loja de R$ 1,99, você compra aquele balde, bota uma terra adubada, bota a semente ali da couve. Não compra plástico não, não faz nada de madeira. Melhor ainda, com certeza, não usa plástico. Mas eu estou falando assim, plantem. Dá até no plástico. Aqui a gente nem cuida praticamente do terreno assim, das árvores, direita, a gente não mantém cuidando diariamente do solo, etc, e está dando muita comida. diariamente não tem como, né? Aqui é muito grande. Precisa de alguém só para isso, e a gente não cuida, só plantou realmente, e a gente está colhendo muita comida, muita comida. E o quanto você gastou menos esses anos sem plano de saúde, sem suplementos, sem ficar doente, o quanto a vida ficou mais simples, o quanto menos tempo você gasta no... Seguinte da... Então, é o alimento do ser humano. É o alimento natural. Bem, afora toda a literatura que existe, até na parte espiritual, a respeito do assunto, né? Que o Éden era a base de frutos, né? Afora isso, né? A lógica, vamos na lógica. Você vê um caquim, né? Aí vê, ainda pouco mesmo, tinha uma mosquinha aqui passeando, né? Marinho mordinho, não sei o quê. Aí você vê uma manteiga, uma margarina, por exemplo. Você já viu mosca posar em margarina? Alguém já viu isso? Isso, isso é pra comer? Se o animal não come, nós é que vamos comer isso? Nossa, mãe! Eu não podia receber um desses zapos, mas falando cada coisa assim, desse tipo de comida tradicional, né? Usual. nutricionista explicando item por item, né? mas cada coisa de dar dó, de dar tristeza, né? Eu só tenho a ganhar. Eu compro barato, eu vou no mercado em dia de feirinha, eu vou na feira, no final de feira, compro barato, as frutas, as frutas, que você tenha de dente. Eu, eu vou no mercado Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma